Oi, gente, tudo bem? Tô com a gente, aqui. Mais um vídeo aqui na rua. Oi, gente. E, por que, como é que você chama? Eu queria um mini vlog. Eu tenho posta-filmas. Tá meio hoje em dia. Tô sem dúvida, mas depois eu vou colocar uma blusa pra ver. Começando o ano como? Hoje é dia 4 de anel. Tô escutando São Paulo. Então, eu passei no chão. Calma muito. Isso aqui é delícia. É, tá chovendo. Dificamente, eu estou chorando. Passou o dia inteiro aqui chovendo. Eu vou mostrar esse lindo, assim, galinha. Agora, tem um... Seis de... Seis de... Seis de três... Seis de três... Estou deixando a minha câmera aqui. Tá bom. E por isso que está chovendo. Já são seis de três. Sabe que é tarde ou é noite? Deixa que nos comentários aqui. Ah, ainda me mandando compartilhar com esses vídeos também pra avisar vocês que a partir do dia... Semana que vem, dia 9. Que é segunda-feira, minha casinha. Vai voltar lives por aqui no canal. Uhuuu. E quer dizer que o canal vai voltar com as lives. Só que eu acho que minhas lives aqui no canal vão voltar no formato deles. Não sei. Estou pensando aqui. Vamos fazer uma enquete aqui na comunidade. Qual o formato de lives que vocês tiverem. Eu vou deixar na... Na comunidade a enquete. Então, para vocês de gostos. Para vocês voltarem lá. Aí, levanta muito se você não é inscrito aqui no canal. Também não é inscrito aqui no canal. Não é inscrito. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho. Deixar bastante like. Se não tá aqui todos os vídeos aqui no canal. E compartilhar. Deixa eu ver. Não é. Ah, e também me segue nas minhas redes sociais. Para o meu Instagram. Oxi. Me segue no Instagram. Aquele que ele tava aqui. Oitenta e seis. E para o meu... Kawai. Para quem não sabe. Para quem não passa o vídeo. Só para o aplicativo. Kawai. É para o Kawai. 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 Vou deixar o arroba também do meu Kawai. Para vocês me seguirem. E lá também. Aqui no vídeo. Ok? E agora eu vou mostrar. Acho que eu vou virar. E olha o tamanho. Já tá espinha. Que saque. A espinha tá muito grande. Sério. Me dá uma agonia. Esquinha me dá uma agonia. E hoje é quarta-feira. 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 Tá assim. Tira. 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 Agora. Vou virar para mostrar para vocês. Em três. Gan Condito. Algum. Momentos depois. Olha o som aí. Se tem som de chuva. Só para vocês verem esse botão aí. E não sei se a câmera permite. Só de chuva. E para lá. Está mais branco ainda. Está mais branco lá. Ah, esse vídeo me repondo ali é porque eu machuquei meu público, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Aí eu enfancei isso, estou dando uma olhadinha. Olha só, tá chovendo, ó o patadinho, e o carro passando ali. Mas tá um frio, e já caiu manga ali ó. Lá está a manga, peraí. Tã, tã, tã! Chuva, mais chuva, mais chuva. É isso aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa a like, comenta aqui se gostou do vídeo pelo canal. E fique com esse soninho maravilhoso que é o som de chuva, que dá vontade até dormir. Eu sei que ainda está cedo, mas tá dando vontade de dormir. De um soninho. Então é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, gente. E é isso? Um grande, um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Eu sei que no final do vídeo eu voltei rapidinho. Eu sei que no final do vídeo eu tinha encerrado com vocês aqui. Tchau! Mas só que só para reforçar e lembrar. Eu vou deixar na comunidade aqui do canal. Os temas de live para vocês votarem. Só para mim saber qual tipo de informação que vocês querem por aqui no canal. Certo? Que em 2003 teremos muitas lives por aqui no canal também. E é isso. E me segue nas redes sociais que eu vou deixar passando aqui nas telinhas. E se inscreva no canal, ative o sininho e deixe abaixo aqui. E comenta aqui o que você gostou. Se você gostou de ver daqui, já está só começando com o ano. Também está só começando. E é isso. E também vou ler. Eu vou deixar também o sininho lá. Também lá. Vou botar minhas inquéritos também. Se vocês querem meus clipes. Se vocês querem ver dancinhas. Por aqui também no canal. Vou deixar aqui também. E isso é massa. Ai! Para mim. Manda que está me aqui. Para a minha comunidade também. Eu vou fazer um posto também aqui. Para fazer um vídeo de retorno às perguntinhas de vocês. Eu sei que isso é curso. Porque isso também deve ter alguma qualidade sobre mim. Eu também vou deixar também. A inquérito para vocês também deixarem aí as perguntinhas para vocês. Ok? Para vocês mandarem as perguntinhas para mim. E é isso. Beijo para vocês. Eu estou toda com coisa hoje. Fui. Vamos lá.